Uma lei do espírito da vida que liberta da lei do pecado e da morte Você está livre meu amado As algemas foram quebradas As prisões foram abertas Os ferrolhos de bronze despedaçados Nada pode te parar Nesta terra estás voando no poder do Espírito de Cristo És invencível, inabalável, indestrutível Porque em Cristo Jesus tu és mais do que vencedor Foi isso que Ele veio fazer Ele veio trazer um tesouro valioso E este tesouro Ele colocou dentro de você Segunda de Coríntios 4, versículo 7 Temos porém Este tesouro em vasos de barro E para que a excelência seja do apóstolo Não tem excelência para homens? Não Isto é dominar Isto é manipular Há um tesouro dentro de você Colocado pela lei do espírito da vida em Cristo Este tesouro está dentro de você Mas a excelência do poder Seja de Deus E não de nós E este tesouro te capacita Este tesouro faz com que você vença tempestades Este tesouro faz você ser inabalável, indestrutível Porque este tesouro não pode ser comprado a preço de ouro nem de pratas Este tesouro é o próprio Cristo em nós É o nosso sumo sacerdote É aquele que pôs fim a lei É aquele que venceu regras É aquele que uniu É aquele que quebrou as paredes de inimizade O tesouro que está dentro de nós É o mesmo que disse lá no começo do tempo Haja luz Haja luz na tua vida Haja luz na tua casa Haja luz pelo tesouro que há em ti Nós temos este tesouro Depois ele diz no versículo de número 8 Em tudo Nós somos atribulados porém não angustiados Perpétidos porém não desanimados Nove Perseguidos porém não desamparados Abatidos Mas não somos destruídos Você sabe quantas pessoas estão vivendo o contrário disso Debaixo do sacerdócio do homem? Você sabe quantas pessoas vão ao monte Busca, 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 busca E nunca encontram? Você sabe quantas pessoas dão dízimo, dão dízimo, dão dízimo E a janela do céu não abre Só abre para quem está aqui atrás Você sabe quantas pessoas fazem voto e voto e voto E não vê respostas Porque estão debaixo da ordenação de homens Estão debaixo do sacerdócio humano Mas quando você reconhece que você tem um tesouro dentro de você Você é perseguido, mas não é desamparado Você é abatido, mas não é destruído Você tem esta convicção? Quando tu sabes que a tua vida não está presa a um carimbo numa carteirinha Quando tu sabes que quando tu erra não precisa vir aqui fazer gabinete pastoral Quando tu sabes que tu tens acesso ao pai Porque ele consagrou pelo véu, pela sua carne Um novo e vivo caminho Quando tu sabes que tu tem comunhão com o Espírito Santo Você fica até abatida Porque a tua carne tem debilidade Mas o tesouro dentro de você não te deixa destruído Uai, seu app de vídeos curtos